Se você vier, o que deve é comigo? Eu te prometo só, se hoje o sol sair, ou a chuva Se a chuva cair, se você vier, até onde a gente chegar Numa praça na beira do mar, um pedaço de qualquer lugar Nesse dia pra mim, se não, então, esse tão grande amor Grande amor, se você quiser, e vier pro que der, e vier comigo Esse tão grande amor, esse tão grande amor Grande amor, se você quiser, e vier pro que der, e vier Tudo que morre é seu gosto, e não pode mais caminhar Mas que eu vou cuidar do meu amor E quando eu cheguei, todo dia te ver passar Tudo viverá teu lado, com o arco da promessa No azul pintado pra durar A telha cozinha do mel, vale o tempo que não voou A estrela caiu do céu, o pedido que se pensou O destino que se cumpriu, de sentir seu calor em ser Todo Todo dia é de viver, fazer o que for e ser Todo Sim, todo amor é sagrado E o fruto do trabalho É mais que sagrado, meu amor A mança que faz o pão A mança que faz o pão, paga a luz do teu suor Lembra que o sono é sagrado E alimenta de horizontes O tempo acordado de viver Tanto te proteger Pensa e pra prestar E o momento te conhecer E uma fera poder gostar O destino que se cumpriu, de sentir seu calor em ser Ok Aí Amém.